Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor Naquele tempo Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixar-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, podemos E ele lhes disse, vós beberéis o cálice que eu vou beber e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda É para aqueles a quem foi reservado Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João Jesus os chamou e disse Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam Mas entre vós não deve ser assim Quem quiser ser grande, seja o vosso servo E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos Porque o Filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a vida como resgate para muitos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, beber do cálice Jesus até diz que eles podem beber E nós bebemos também No nosso sofrimento Na nossa dor Na nossa caminhada Quando a gente consegue superar Quando a gente consegue Ver neste sofrimento Ver nesta dor Ver neste momento de cruz que eu estou passando na minha vida Eu ofereço para o Cristo E faço dessa dor Faço desse sofrimento combustível Para vencer Para amar Para perdoar Para prosseguir Na nossa caminhada Isso é tremendo E isso é maravilhoso O caminho para seguir Jesus É o de conformar-se a Ele Crucificado Humilhado Morto Mas ressuscitado Não há como chegar Nos mistérios gloriosos Sem passar pelos mistérios dolorosos Não há como ressuscitar Sem ter passado pela morte A vitória Ela vem com sofrimento Ela vem com lágrima Ela vem com dor Mas ela vem com a certeza De que com Cristo Nós somos mais que vencedores Que nós não estamos só Que nós temos um Deus Que nos ama Que olha para nós com amor E que aponta para nós O céu O céu A força A luz do Espírito Santo E nós vamos sair Da dor Para o alívio Da tristeza Para a alegria Com Cristo Com Cristo Somos mais Que vencedores Aguenta firme Meu irmão Aguenta firme Meu irmão Vai passar Vai passar E você vai dar Um grito de vitória E você vai dar Um testemunho Do poder de Deus Na tua vida Amém? Coragem 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 Amém.